Então vamos começar falando desse assunto super sério que eu trouxe até vocês que é a leucemia porque com certeza alguém aí em casa já percebeu, já viu nas redes sociais muitas campanhas de muitas pessoas precisando de um transplante de medula tanto para a leucemia que a gente vê mais, tanto para outras doenças então eu quero falar hoje por que a gente vê tanta gente pedindo uma doação de medula o que é a doação de medula, o que é a leucemia como que a gente pode ajudar então esse é o primeiro bate-papo de hoje que é importantíssimo, envolve todos nós todos nós estamos envolvidos porque a gente está aqui para ajudar quem está do nosso lado tudo bem com vocês? Uma ótima tarde doutor, uma ótima tarde capitão tudo bem Luana? Tudo jóia? Vamos começar pelo comecinho de tudo isso capitão acho que pode falar para a gente porque você levanta essa bandeira capitão já teve uma história de vida, precisou talvez do transplante mas não chegou a realizar isso por que que a gente vê tantos casos na rede social pedindo o transplante de medula? assim hoje o transplante de medula é a expectativa de cura para mais de 80 tipos de enfermidades né? leucemias, linfomas, anemias infelizmente a maioria das doenças hoje que afetam o sangue, inclusive o câncer o número de diagnósticos tem subido de forma alarmante no mundo inteiro é assim meu, o INC, Instituto Nacional do Câncer, ele lança perspectivas de novos diagnósticos de câncer para o Brasil por bienio, lançou 2016 e 2017 680 mil novos casos de câncer para o Brasil meu Deus e agora lançou 18 e 19 1 milhão e 200 mil novos diagnósticos meu Deus então não é porque agora tem as mídias sociais que estão sendo divulgados, não esse número de casos tem subido mesmo infelizmente né? e doutor, então quer dizer que não é só a leucemia que é preciso o transplante? a medula ela serve para quê? é, a medula ela é utilizada para produzir o nosso sangue é como se fosse a nossa fábrica do sangue, tá? então quando a gente encontra alguma doença que existe, algum problema nessa fábrica o transplante ele é utilizado para que a gente realize a troca desse sangue que é considerado doente por um sangue novo a fim de que a gente produza sangue saudável novamente então por isso que a gente precisa do próximo para isso né? e Luana, você está aqui para contar sobre a tua vida, sobre a tua história você faz parte dessas pessoas que estão aguardando uma medula, é isso? isso, eu estou na luta né, à procura de um doador como tem outras pessoas também, briscizano né e eu estou aqui lutando por mim e por outras pessoas também que estão briscizano quando que você foi diagnosticada com leucemia? faz 4 anos já 4 anos? isso quantas você tem? eu tenho 32 32 anos, linda, linda, linda obrigada você descobriu há 4 anos a leucemia, como é que você descobriu Luana? então, por causa de manchas roxas que começou a aparecer no meu corpo e aí eu fui na... várias manchas, em vários lugares? várias, vários você não tinha batido em lugar nenhum e aparecia aquela mancha? não, 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 é, aparecia uma e sumia, aparecia a outra mas sei lá, no começo eu achava que eu poderia ter batido em algum lugar mas não ter percebido, entendeu? mas aí foi aparecendo muitas, entendeu? tipo assim, sumia uma, aparecia a outra e aí eu fui, eu moro em Monte Aprazível né eu fui na Santa Casa da minha cidade pra ver as manchas? não, eu fui porque eu estava com mal estar nada a ver da mancha aí eu cheguei no hospital, minha mãe que comentou com o médico das manchas roxas falou, olha, doutor, já faz já uns 3 meses tá aparecendo umas manchas no corpo dela aí ele falou assim, mas você bateu? eu falei, não aí ele falou, então, mas tinha que ter ido, fazer um hemograma né aí eu falei, ó, vou te pedir uns exames e assim que você colher, você me leva na clínica pra me ver eu falei, tudo bem aí no outro dia de manhã, já colhi aí o laboratório já entrou em contato com o médico né que tinha dado umas alterações aí já ligaram pra mim, aí já mandaram pra Rio Preto né aí foi onde descobriu a minha leucemia e na hora que falaram pra você você tem leucemia, Luana o que que passou pela tua cabeça? ai, sei lá, eu acho que na hora, não sei a sua, da sua mãe, é um sucesso muito grande sim, sim, mas acho que é mais os meus pais assustaram eu, sei lá, acho que eu não acreditava, entendeu? porque você estava bem é, eu estava bem, até hoje eu estou assim, quem vê e doutor, o que que causa essa leucemia né essas manchas roxas, como que é feito esse diagnóstico né porque muitas de que nem, por exemplo, eu vivo me batendo no lugar, estou sempre roxa né, mas aí quando é que eu sei que eu tenho que fazer um exame de sangue e quando que pode ser uma leucemia? é, as leucemias em geral são causadas por um defeito genético naquela célula, tronco que é a que ela se reproduz para produzir sangue normal quando ela está com defeito, ocorre um bloqueio na produção de sangue e isso vai gerar as manifestações clínicas então, há uma queda dos valores de hemoglobina, gerando anemia e que você vê que as pessoas ficam pálidas né, apresentam cansaço né, dificuldade para realizar atividades você tem isso, Heloana, você tem esse cansaço, sua fadiga? tem, eu sinto muito cansaço fadiga, também no compartimento das células de defesa então, é comum que essas pessoas se manifestem com algumas infecções de repetição ou até atípicas e a questão das manchas roxas por conta da baixa produção de plaquetas então, o nível plaquetário, ele cai também que as plaquetas são as componentes do sangue que ajudam a segurar sangramentos você também foi assim, capitão? Como é que você descobriu? foi assim, eu estava tomando banho e apareceram várias pintinhas vermelhas na minha perna micro pintinhas, muitas e no quartel a gente tem um médico, eu cheguei para ele e expliquei, né, chama Silvestre eu falei, Silvestre, apareceram as pintinhas vermelhas na minha perna o que você acha que pode ser? né, ele falou assim, meu, só que meu foi diferente da Heloana ele perguntou assim, mas você está com fraqueza, está sentindo mal febre, alguma coisa? eu falei, não super tranquilo, inclusive trabalhei até na madrugada você achou até que, sei lá, um bichinho tinha te picado alguma coisa assim, alguma alergia? não, não, era diferente de um bichinho eram várias pintinhas bem pequenininhas, várias, muitas na perna espalhadas por toda a perna e aí ele pediu, eu falei, vamos começar a investigar então, pediu o hemograma, duas horas depois ele me chamou no quartel e me falou que o diagnóstico daquele exame tinha dado leucemia e sai num hemograma comum assim, doutor? você pode ver, em geral você vai ter uma anemia com presença de plaquetas baixas e vai ter alterado a parte de células de defesa que podem estar muito baixas ou extremamente altas entendi, olha só, é complicado, né? e o susto na hora? é, e até assim, eu aproveito o momento, Mira vou fazer um alerta muito importante toda vez que aparecer qualquer sinal diferente no seu corpo sejam pintinhas vermelhas, sejam manchas, sejam nódulos que procure o médico mais alto possível pode ser uma enfermidade tranquila? pode ser mas pode ser uma enfermidade que depende de tempo no meu caso, por exemplo, eu tava com menos de 8 mil de plaquetas, né? então se eu não tivesse procurado o médico aquele dia se eu tivesse ido pra casa dormir, talvez não teria acordado outro dia meu Deus do céu, mas você não chegou a fazer o transplante, né? não, não, são duas formas de cura, né? pro tipo de leucemia que eu tava a primeira através da quimioterapia quando a quimioterapia não é eficiente aí você depende de um transplante de medula graças a Deus o meu foi com a quimioterapia vamos dar uma olhada agora pra reforçar a gente tá falando sobre isso, gente eu não quero assustar ninguém que tá em casa não, viu? muito pelo contrário são duas coisas que eu quero pro programa de hoje uma delas é informar, né? como aconteceu com os dois que eles tiveram, como que a gente tem que fazer que horas a gente tem que procurar o médico e a segunda coisa que eu quero hoje é tocar o coraçãozinho de quem tá em casa pra fazer uma doação, tá? porque muita gente, muita, muita gente mesmo tá esperando vamos dar uma olhada aí nos sintomas da leucemia fadiga a palpitação maior propensão a infecções sangramento da gengiva e também sangramento no nariz perda de peso febre dores nos ossos e nas articulações acontece tudo isso, doutor? ao mesmo tempo? ou algumas pessoas têm a fadiga e a febre e não têm as manchas? o que que acontece em geral? é, às vezes o mecanismo da doença é o mesmo porém cada pessoa vai se apresentar de uma maneira então não existe assim aquela receita de bolo pra afirmar que cada um vai sentir todos os sintomas eles podem variar de pessoa pra pessoa de acordo com os níveis que estão alterados no hemograma certo e ela é genética, doutor? vamos dizer a gente tem que se preocupar com isso quando que ela aparece? por que que tem criancinhas tão pequenininhas que tem? né? ou adultos que tem? ou jovens que tem? todo câncer, né? ele é uma doença genética por si tendo em vista as mutações que podem acontecer algumas alterações, né? elas podem ser hereditárias ou adquiridas a maior parte das alterações em geral são adquiridas então, às vezes até a pessoa pode ter até uma mutação já que tá lá escondida e outros fatores colaboram pra que haja uma proliferação, né? de cancerosa dessas células entendi e Luana, daí você foi diagnosticada ok aí você virou pro médico e falou tá bom, doutor, eu tenho que fazer o que? é isso? é, ele já me falou, né? que ele é um excelente médico já desde o dia que eu internei lá, né? ele já falou pra mim o jeito que seria o procedimento porque a elucemia que eu tenho ela é crônica então, assim, tem pessoas que levam uma vida normal fazendo quimio via oral tá então, assim, no começo foi de boa fiz o tratamento, entendeu? fazendo as quimio, tudo e de um tempo pra cá que aí eu já não tive resultados com o medicamento entendi por isso que você tá aguardando aguardando fazer o transplante e daí quando você começou fazer as quimios você viu alguma melhora? você sentiu no princípio poxa, como o capitão, né? que conseguiu, graças a Deus se curar com as quimios você também tinha essa esperança e quando que você viu que não ia ser assim? então, porque eu comecei, né? o tratamento e, assim, essa alucemia crônica eu teria que fazer o tratamento o resto da vida então, assim, só se não der como no meu caso que não deu certo o tratamento com medicamento que vai ter que fazer o transplante mas, assim, eu aceitei tudo muito numa boa sempre quem sabe quem sabe não é hoje, né? quem sabe não é hoje que o seu doador vai ser tocado lá em casa e, doutor, como ela falou, né? ela não reagiu aos medicamentos por que que tem certas formas de leucemia que, por exemplo, como a do capitão que reagiu com a quimio e ele se curou e outras pessoas que não? a gente sabe que existem fatores pra gente dividir em geral as leucemias agudas principalmente em baixos riscos riscos intermediários e riscos altos, né? com base em fatores genéticos que a gente identifica no diagnóstico algumas dessas pessoas vão ter uma tendência a não responder ao tratamento ou até responder inicialmente ao tratamento e a doença vai retornar então, pra essas pessoas em especial tá indicado o transplante no caso das doenças crônicas em geral a gente faz os tratamentos de primeira linha com medicamentos orais no caso da leucemia meloide crônica e caso haja uma falha do tratamento ou então a pessoa não responda como a gente espera tá indicado o transplante também e pras crianças é a mesma coisa? também? começa-se só com os remédios? como que é? é, pras crianças em geral em geral as crianças tem mais leucemias linfoblásticas agudas também é aquela questão respondem muito bem com a quimioterapia o prognóstico das crianças ele é muito bom entretanto algumas dessas crianças não vão responder também de maneira adequada e vão precisar de um transplante por isso que eu vejo tem muitas mães que postam aí que as crianças vivem internando e voltando pra casa interna de novo faz algum tratamento alguma melhora e depois retorna pra casa por conta disso doutor tem que ficar sendo assim até ser transplantado? o protocolo de tratamento principalmente da leucemia linfoblástica aguda ele é muito extenso então ele envolve várias internações tanto na criança quanto no adulto então é um tratamento que é bem extenso envolve diversas internações você ficou capitão internado? fiquei internado só os primeiros 15 dias que foi da primeira quimioterapia depois eu não fiquei mais internado não, depois teve um episódio sim na terceira quimioterapia eu peguei uma infecção e fiquei mais uma semana hospitalizado porque assim existe um protocolo para ser seguido e em média 5 quimioterapias no meu caso 5 quimioterapias até chegar a manutenção certo e nesse período de cada quimioterapia você faz uma quimioterapia mais ou menos por mês quando você faz a quimioterapia os componentes do sangue eles são eles abaixam demais então abaixa o número de plaquetas abaixa tudo e tua imunidade chega próximo ao zero meu Deus então o risco de você pegar uma infecção é muito grande você tem noção eu não podia pegar uma laranja com a mão eu tinha que viver você tem que tem que usar máscara qualquer lugar que você for você tem que usar máscara no começo do tratamento você tem que evitar de receber até visitas em casa tem que ficar fechadinho quietinho para não pegar sei lá um resfriado às vezes é muito é muito né para quem está assim a gente vai continuar o bate-papo já já e ainda hoje a gente vai falar como é que é feita a doação de medula a gente vai tirar as suas dúvidas participa do programa eu vou deixar o whatsapp aqui embaixo eu quero que você grave aí no seu celular grava esse número e manda para a gente você tem alguma dúvida você já é doador por que você ainda não doou qual é o medo que você tem a gente tem que desmistificar tudo isso para mostrar para você o quanto que é simples combinado?